Bem-vindos a mais um Caçador de Lenda. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de teor no meu canal do YouTube, junto com a minha equipe Caçador de Lendas. É o seguinte, galera, voltamos aqui na fábrica assombrada, na fábrica abandonada, tem vários nomes. Acho que a única caçadora de lenda que veio comigo na última vez foi a Nath, um passo à frente. Que, inclusive, tá, galera, o Boto não veio e o Léo não veio, porque o Léo tá na balada, nesse exato momento. De novo. O Léo nem respondeu a gente no grupo e o Léo foi na balada. E deixou a gente pra trás, né, Nath? Feião, feião. O Boto tá junto, mano. Mas é o seguinte, eu e a Nath veio, né, na última Caçador de Lendas. Aqui a gente viu umas pradas bem estranhas, né? Tá aparecendo umas take aí, a gente viu uns caras colocando um objeto estranho dentro de um forno que tem ali. O Elite foi lá e não solucionou nada, não achou nada demais. Enfim. Só cinza mesmo, né? E hoje a gente vai ver a segunda parte dessa fábrica. A parte mais perigosa. A parte, assim, mais terrível de todas. Quem sabe dessa parte, né, Bruno? Dá um passo pra frente aqui, ó. Sim, mano. Essa parte é uma das mais perigosas, porque ela é muito funda e tem que ter coragem pra descer. Porque realmente é um lugar perigoso. Se trata de uma fábrica abandonada, a gente não sabe da estrutura. Então a gente vai correr perigo aí, mas bora lá. É, mano, mas eu tô preparado, tá ligado? Porque eu tô na dieta, eu tô no shape. E é o seguinte, galera. Eu tô, ó, eu tô, ó, preparado. Olha isso aqui, fi. Hã? Olha aqui, fi. Eu tô preparado. Que foi, Nath? Quer olhar? Que foi, Nath? Você achou disso, Nath? Eu tô, pai, shapeado, galera. Olha isso aqui, ó, o jeito que eu tô, mano. Eu tô shapeado, pronto pra ele sair. Assobração vai sair correndo, né? Não, mas peraí, você vai mesmo com ele? Eu vou desse jeito. Você vai com o shape? Eu vou com o shape, mano. Mentira. Eu vou. Hã? Hã? Nota pro shape dele. Então, galera, brincadeiras à parte, bora a mais um shapeados na lenda. Caçadores de lenda, shapeados. Bora. Bora lá, galera. Seguinte, ó. Ó, a gente vai sem lanterna no início, que a gente vai tentar um modo diferente nesse caçador. Ixi. O quê? O forno tá ligado, gente. Ah, não. O forno tá ligado hoje. Olha isso. Oi. Mas faz tempo, ó. Vem, gente. Você tá ligado? O suco, a toda vez que a gente vem aqui, tá aceso, né? Olha isso, galera. O forno tá ligado. Nossa, verdade, né, Dani? Quando a gente vem, tá aceso, né? Tá ligado. Mano, é muito estranho. Cara, se... É muito estranho, mano. O forno tá ligado. Se você conseguir seu shape assim, você vai vir mesmo. Mano. Escuta aí também. Como é que eles botam fogo aí dentro? Então, foi aqui que a gente, no último caçador, né? A gente viu um... Do estado estranho, né? É, colocou um bagulho aí, isso aqui eu acho que é madeira. Se fica acendendo, você pode ser com alguma coisa. Bora continuar, então, a exploração na fábrica. A gente veio mais pra explorar mesmo. Vamos pegar esse caminho que a gente não pegou ainda. Seja que Deus quiser, mas eu tô ouvindo um barulho, mano. É, aqui é fechada. Vamos dar a volta. Eu quero acessar a outra parte. Eu quero acessar a parte do meio. Câmera, que é a chaminé, né? Do... Gente, essa fábrica aqui, ela é enorme. Aqui, ó, era uma... Olha que legal, mano. Era uma... Uma parte de... Um grande painel elétrico que devia controlar. Uma grande parte. Olha uma bolsa aqui, ó. Novinha a bolsa. Vamos, gente. Eu acho que... Quando a gente tá com a lanterna, a gente chama atenção. Muita, mas muita atenção. E quando a gente tá com essa tocha, galera... Acho que a gente vai chamar menos atenção, tá ligado? Mano, eu tô ouvindo um barulho forte, mano. Olha lá. Mano, que barulheira que é essa? Onde é ali? Oi. Tá batendo esse sinto. Pode ser o vento, né? Pode. Bom, cuidado, você tá desarmado, mano. É. Só bora que... Mano. Galera, é uma fábrica aqui gigantesca. E eu vou falar, mano. Fiquei chateado com a galera, mano. Hã? Um lugar gigantesco, mano. Muito. Tá muito cedo. Eu vou ser bem sincero, galera. Tô um pouco bem chateado com o Boto e com o Léo. E os outros caçadores, né, mano? Eles vêm deixando a gente muito na mão ultimamente. Ainda mais, mano, pra ir pra balada e tal, a gente... Se bem que, tipo assim, hoje é sexta-feira, tá ligado? Eu não vou mentir. Não é dia de gravar caçador, mas... Mano, mas nasceu isso aqui, tá ligado? Vive essa parada. Então, tô ficando... Tô ficando chateado, mano. Sério? O Boto, mas eu acho que o Boto ficou traumatizado, na verdade, né? Ficou traumatizado, né? Da última vez, né? Ele achou que os caras estavam queimando o corpo ali. Ah, isso é foda, gente. É tenso. O que foi, Nath? Você tá no seu close aí, falando mó sério dos meninos. Não, é sério. Eu só quero me desabafar. Porque, geralmente, é... A gente dá tanto sangue pra estar aqui. E o que foi? O que foi? Cara, que cena é essa? Jamais visto no casador. Parece aquele sonho esquisito que você tem. Não parece? O Renato com o shape na lenda. Não, não rola. O que foi, mano? É, se eu não conquisto, eu compro. Vamos continuar? Mano, com essa doutrina é isso, mano. A gente vive o... Tudo, velho. Oi. Tá, galera. Chegamos. Ó, toma cuidado que aqui que é bem perigoso, viu, gente? Essa parte perigosa. Ô, Bruno. Oi. É aqui. Isso, é esse buraco. Que é a parte perigosa. Sim. É, você pode ver, ó. Pode ligar a lanterra pra mostrar o fundo? Eu vou jogar tocha. Você vai jogar? Vou. Tá, então, ó. É que esse buraco é muito fundo. Cadê? Vamos ligar essa outra tocha? Bora. Seguinte, eu entrei aí de dia. Setor de dia? De dia. E é perigoso. Tá. Vamos ligar essa tocha, então. Caramba, tá muito buraco. Ó, vou jogar aqui, ó. Filma aí, mano. Vamos ver se é fundo mesmo. Um, dois, três e... Bom, mano, então eu, essa parte é a parte mais perigosa. Só que, só que, no meio do caminho tem um túnel. Tá, eu acho que eu vi algum vídeo de vocês. Tá, deixa então que eu vou, tá? Vamos com a camiseta mesmo, né, mano? Deixa que eu vou. Vai lá. Certeza? Que bolha. Viado, é muito real isso, galera. Cuidado, hein, mano. Isso aí, isso aí. Você quer uma lanterna? Às vezes o shape... Vai virado pra lá de lá. Às vezes o shape limita. Não, mas não quero ir sozinho, viado? Como assim? Quer que eu vou? Eu vou ser? Pode ser. Tá, deixa eu pegar a lanterna. Eu vou começar a descer aqui, então. Não, acho que eu vou pegar a tocha. Vou com a tocha. Cuidado. É, cuidadão aí. Vamos lá, gente. Pera aí, gente. Não, a minha comida vai. Tá aqui, né? Parece que tem uma cidade aí embaixo. Que dá pra direita tem... Nossa. Caramba. Nossa, que medo, mano. Ai, que medo. Posso descer com você? Vem, Dani. Tá, deixa eu descer. Cuidado aí. Eu acho que tem o quilo inteiro aí embaixo. Nossa, gente. Mano, é uma fábrica. A gente tá dentro. Cuidado o fogo. Fica com a minha arma. O Renato é louco, mano. Dentro do interior de uma fábrica. Cuidado o fogo, a Dani tá descendo. Tô descendo. Ah, desculpa. Vai, Dani, vem. Ai, foi mal, Dani. Queimar, velho. Você tá até com o cadarço desamarrado, amor. Cuidado. Não tem problema, não. Ó o fogo, minha louca. Ô, mano, esquece a minha bunda. Nossa, aqui é o repilante, velho, de noite. Gente. E aqui é um túnel. Quer lanterna? Não, amor, não se for, não. É porque tá segura. E aí só tem um ruidor de água. Eu acho que é um ruidor de água. Já desceu lá embaixo, Bruno? Já. Tá vendo do lado do fogo lá a cabeça de boneca? Então, tô vendo que lá me manda. Vem que era uma cabeça que esse troço lá. Quer que eu siga botar isso pra você? Muito difícil. Legal, né? O que é isso? Tem uma boneca aí? Ah, vai, Dani. Vai, Dani. O que foi? E aí? Ei. Fala! Ei. Sobe! Sobe! O que é isso? Sobe! O que é isso? Sobe... Sobe, Dani. Cadê o Renato? O que é isso? Sobe, 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 sobe. Que foi? Que foi? O que foi? Solta! Vou. Solta, ela sai. Solta, aê! Solta! Solta! Vai, vai, vai! Solta! Vai, vai! Sai! Fecha, 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 fecha! Meu Deus! Tem um homem louco ali dentro, viada! Ai, eu vou pisar aqui, mano! Você é um homem louco ali dentro! Nossa, eu bati tudo, velho! Que ano teu? Pelo amor de Deus, velho! Tem gente aqui nesse lugar! Pelo lado do céu, mano! Ai, fica entrando esse buraco aí, fica! Mano, tem um cara lá dentro! Tem um cara, é um cara, viada! Mano, não deu pra ver! Que que é isso? Olha, ele tá aqui, rapaziada! É louco, é nóis aí, vambora! É nóis! É! A gente foi armado! Ele tá comendo ele, Celso! Hã? Não te lasque se eu tenho vambora daqui, cara! Chega de brincadeira, Celso! Tá pirado, Celso! Tá pirado, Celso! É o que você tá fazendo aqui! Tô pisando em cima, tô pisando em cima aqui! Ele não vai sair daqui! Ele tá preso! Ele tá preso! Ele mordeu, velho! Que? Ele mordeu o meu pé! Onde? Como assim? Olha ali, a tamanho da mãe tá roxo! Ai, Celso! Vocês não viram o rosto dele? Nada? Não, Celso! Não tem nada! Só dá água! Bota aqui! Bora! Ele tá indo embora! Fiz! 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 Eu acho que ele tá usando droga aí! Mas eu disse, vambora! Viado, quem que mora lá dentro daquele túnel, viado? Ah, só tenta fazer coisa errada! Não tinha como, e? Só você... Ele tá tomando banho? Dá pra ver? Não sei! Ai, diabo! Cuidado! Ele tá aqui, Renato! Ele tá aqui, ó! Ele tá aqui, ó! Mano é um louco! É um louco! Te machucou o Dami! Eu não batia só a perna! Fim, só vamos sair, ó! Ó! E o seu time? Ó, no 3... 2, 1, nós corre! Pera aí! Vamos descobrir o lugar! Vamos reto ali! 3... Vamos ligar todas as lanternas! Pode ligar essa lanterna! Essa lanterna! 3... 2... 1, corre! Só corre que eu seguro um pouco! Vai! Só corre! Corre, gato! Corre! 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 Ai! Tá aqui! Corre! Corre! Meu Deus! Volta aquela merda! Vai! 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 Vai, Renato! Renato! Corre, caralho! Não dá! Não dá! Não dá! Me ajuda! Corre, gato! Corre, gato, cair! Corre, cair! Corre! 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 Corre, mas até aqui! Corre! Corre, mas até aqui! Corremachen! Carre Edin� Maryland, F recommending đó com todoera rame de turismo- Obrigado.